Foi golpe? Não foi golpe? Claro que não foi golpe, cara. Óbvio que foi golpe. Cara, que assunto chato, né? E o pior é que já dura quase 180 anos. Edição extraordinária. O que é mais legal? Maioridade penal ou maioridade real? Claro, né? É isso aí. Você sabe que eu não tô falando de acontecimentos de agora. Estou falando de acontecimentos do passado que não tem absolutamente nada a ver com hoje. Porque a história é um fluxo descontínuo, cara. Que não explica nada. A história é totalmente aleatória. Acontece lá, não reflete nada aqui. Então nós estamos falando de um tempo muito longínquo. 1840. Mas pra falar sobre 1840, temos que retroceder até o tempo que os continentes estavam juntos. Não, aí é retroceder demais. Temos que retroceder até 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I foi obrigado por uma série de circunstâncias, que depois serão tratadas aqui nesse programa, a abdicar. Abdicou em favor do seu filho, o jovem, pequeno, inocente e desprotegido, Dom Pedro II. Que, aliás, dormia inocentemente, quando o pai deixou o Brasil sem se despedir dele. Se amavam, mas nunca mais se viram. Apenas trocaram cargos. Dom Pedro II, inclusive, carregou essa mágoa até o fim de sua vida. O pobre inocente dormia, enquanto o país entrava em surto, começou o chamado período regencial. O período regencial é um dos períodos mais horrorosos da história dessa nação de resto horrorosa. Estouraram várias revoltas provinciais. A farroupilha, a balaiada, a sabinada, a cabanagem, o horror. E a câmara totalmente dividida entre conservadores e liberais. Os conservadores eram mais ou menos absolutistas, queriam um poder centralizado, enquanto os liberais queriam um país mais federalizado, com liberdades para as suas províncias, respectivas províncias. Então, em 1840, o regente Araújo Lima... Em 1840? Não, me enganei. Não foi em 1840. Foi em 1840, sim. Em 1840, o regente Araújo Lima assinou uma lei chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Bom, uma coisa com esse nome só pode ser merda, né? E, evidentemente, era. Porque o tal Ato Adicional de 1834 já era uma conspurcação da Constituição. Constituição que tinha sido otorgada pelo Dom Pedro I já sob o signo do arbítrio. Porque esse país sempre viveu sob o signo do arbítrio. A primeira Constituição Brasileira, de 1824, tinha havido uma Assembleia Constituinte, em 1823, destituída pelo Dom Pedro I com soldados que invadiram a Assembleia com baionetas caladas. Porque ele queria que a Constituição tivesse a seguinte frase. O imperador se compromete a respeitar a Constituição, se ela for digna do Brasil e dele próprio. Eu também fiz essa Constituição lá em casa. Você, minha mulher, não respeita essa Constituição. Bom, então a Constituição nasceu assim. Daí ela já foi, já teve o Ato Adicional de 1834, vai estudar pra ver o que é. E depois ainda teve a Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. Bom, aí realmente os caras concluíram, os liberais, que era golpe. Um golpe parlamentar lá, articulado pelo Eduardo Cunha, pelo Bolinha França, e pelo Renan Calheiros, que embora fosse de outra casa, também mandava nessa. Não são esses personagens. Mas a trama é similar, é parecida. A Globo News todo dia no ar, dando notícias, barará. Quando então o deputado Clemente Pereira disse Nunca vamos conseguir aprovar o Ato da Maioridade. Por quê? Porque a Constituição dizia que o Dom Pedro II só poderia assumir o comando da nação quando fizesse 18 anos. Essas alturas ele já tinha 14. Sim, porque passaram 10 anos, desde aquele coisa que eu comecei a falar no início. Ele tinha 14 anos de idade e os chamados maioristas exigiam a Maioridade já! Maioridade já! Marchavam pela Avenida Rio Branco, maioridade já! Maioridade já! E que deram o clube da maioridade. Eram todos liberais e confrontavam esses conservadores que queriam Maioridade nunca! Maioridade nunca! E aí começou esse confronto quando esse Clemente Pereira disse Nunca... Eles tentaram passar a maioridade na Câmara por votação em 1835, em 1837 e em 1839. Claro que não conseguiram. Uma vez perderam só por dois votos. Em 1839 foi 18 a 16, né? Numa emenda apresentada pelo José de Alencar, o pai do escritor José de Alencar. Aí quando eles perderam essa, em 1939, eles disseram Olha, o único jeito será um golpe. Eles assumiram que era golpe. Será um golpe de Estado. Mas é um golpe para o bem, disse o Clemente Pereira. E um outro deputado, o Rocha Galvão, disse Não é golpe, não é ilegal aquilo que satisfaz a vontade do povo. Então, em julho, em 23 de julho de 1840, o irmão do José Bonifácio, o Antônio Carlos de Andrada, saiu da Câmara Prostituída. Da Câmara Prostituída. E foi até o Palácio de São Cristóvão, perto do Campo de Santana, E disse para o Dom Pedro II Nós vamos decretar a sua maioridade na marra. E levou o Dom Pedro para uma varanda E no Campo de Santana já havia 8 mil pessoas Que cantavam e gritavam a seguinte marchinha Queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade O país dispensa a lei e viva a maioridade Muitos países já dispensaram a lei na vida. Mas o Brasil foi o único que fez isso dançando e cantando O país dispensa a lei e viva a maioridade O país dispensa a lei e viva a maioridade Maravilha, né? E é muito inacreditável que até hoje o brasileiro, quando gosta de uma coisa, diz legal. Mas que legal, cara! Que legal! Não tem nada legal nesse país! É tudo ilegal nesse país! E por isso que está desse jeito. Então, foi golpe ou não foi golpe? Não me interessa, cara. É tudo ilegal. A única coisa realmente legal é esse canal. E você está louco para dar um like nesse canal. Está ou não está? Tá, então dá um like. Legal! Tchau! O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, Ah, então você vai ter que ler.